Fala, incomparável! No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra você diferentes opções de incluir o rótulo de dados nos seus visuais. Olha só que legal essa primeira opção aqui, ó. Onde eu tenho o faturamento concatenado com o atingimento da meta. Se eu bati, eu não a meta. Onde está vermelho, eu não bati a meta. Uma outra opção é quando a gente separa o faturamento desse percentual. Deixei o faturamento ali, ó, internamente da barra e o percentual do lado de fora da barra. Ou então, uma terceira opção que eu achei muito legal é quando eu joguei aqui pra esquerda o nosso percentual de atingimento de meta. A comparação ficou lá na esquerda e o valor do faturamento dentro da barra. E aí, me diz, qual você prefere? Opção 1, 2 ou 3? Vou mostrar aqui como criar essas três opções. Bom, se você não me conhece, eu sou o Leo Karpinski, sou MVP Microsoft e especialista em análise de dados. Não se esquece, ó, de antes do vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com a galera. Bora pro vídeo! E eu vou utilizar esse baita dashboard aqui que eu vou montar com você nos dias 22, 23, 24 e 25 de janeiro durante o Data Expert, o fim dos relatórios amadores. Um evento online gratuito que vai ser realmente sensacional pra você que quer evoluir e chegar no nível especialista em análise de dados. Vamos montar esse dashboard aqui completasso, porém hoje eu vou focar neste visual aqui de baixo, nesta análise aqui. Tá? Então, aqui embaixo na descrição está o link pra você garantir sua participação 100% gratuita neste baita evento aí do Data Expert. Muito bem, o que eu tenho aqui é faturamento versus meta por supervisor. Eu vou isolar aqui, ó, vou fazer passo a passo como é que a gente montou aquele nosso rótulo de dados. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o faturamento original que é esse aqui, tá? Esse é o meu faturamento original por supervisor. O que eu fiz naquele nosso primeiro visual? Bom, eu criei uma outra métrica aqui, uma outra medida que eu chamei de rótulo faturamento pipe meta. que o valor dele é exatamente igual ao faturamento. Quer ver? O valor aqui é igual, só que eu mudei daí no formato dinâmico. No formato dinâmico eu mostro do jeito que eu quiser aquele valor. Então, deixa eu trocar só pra você entender, ó. A gente já vai ver ele aqui bonitão com, ó, o percentual do lado, né? De atingimento de meta. Então, se você muda aqui, ó, para formato, aquela maneira de mostrar faturamento com o percentual está aqui dentro, tá? Primeira coisa, eu formato o meu faturamento para que ele mostre com MI de milhão, se for acima de um milhão, ou então com K de mil, se for acima de mil, ou então se for abaixo de mil, ele mostra o valor inteiro, tá? Depois eu pego o meu percentual de atingimento da meta, que está aqui, e eu formato com a setinha para cima ou para baixo, positivo ou negativo. E aí, no retorno aqui, eu concateno os dois. Concateno a escarinha com o pipe para separar e a meta formatada. E ele tem que adicionar quatro aspas no final, quatro aspas no início e no final, porque a documentação perde. Aceita que dói menos. Muito bem? Com isso, a gente tem, ó, o valor que, digamos, que é o tamanho da barra, né? O tamanho da barra é o faturamento. Então, esse tamanho aqui, ó, representa o faturamento de 700 mil, porém o que eu coloco no rótulo é o que eu quiser naquele formato dinâmico. Posso ver aqui em rótulo de dados, posso pedir para ele colocar, ó, na extremidade externa, e posso também pedir para o valor ser colorido. Aqui, eu posso colorir com o valor do campo cor rótulos, que é uma medida que eu já tenho pronta, que vai pintar de vermelho se for abaixo de zero. Tá? E mantém lá como branco ou cinza se for acima de zero. Beleza. Primeira opção, ok. Surgiu uma novidade agora na versão de dezembro de 2023, que é a seguinte, ó. Eu não preciso concatenar na medida. Olha o que eu posso fazer. Eu tenho aqui o mesmo visual, que eu vou colocar o meu faturamento. Tá lá, tá? E aí eu vou adicionar aonde aqui, ó? Diretamente em detalhe. Então, aqui em detalhe, eu posso ativar. Essa versão somente de dezembro de 2023 para frente. Tem que atualizar ali, tem que ativar. Se não tiver na sua. E eu vou adicionar um detalhe. Detalhe do rótulo. Vamos adicionar aquele percentual para ver o que acontece. Percentual de faturamento versus meta. Ativei. Bom, primeiro, coloca aqui a exibir unidades como nenhum. E aí ficou no formato de decimal. Ele não respeita o formato da medida. Pode ser que seja um bug. Então, eu teria que criar uma nova medida com o texto formatado já no texto, né? E eu já tenho isso. Para poder dar certo. Essa medida eu chamei de rótulo meta. Rótulo meta é simplesmente a formatação daquela medida, né? Com setinha para cima e para baixo. De acordo com o valor. Olha, fica assim. Legal também. Detalhe é que não tem o pipe. Não tem o separador, né? Deixa eu botar na extremidade direita também. Extremidade externa. Não tem o separador. Então, como é que ficaria legal esse carinha aqui? Ficaria legal se você viesse em layout e quebrasse ele de linha única para multilinha. Eu acho que fica mais legal. Porém, se você vai reduzindo ele aqui, né? Ó, aí fica ruim. Então, tem que ser um gráfico que é mais longo aqui no eixo Y, né? E é exatamente essa quebra de linha, que agora existe, né? Que eu fiz neste gráfico aqui, ó. Olha que massa. Aqui eu botei o faturamento. E aqui, aquele percentual formatado, tá? Poderia vir aqui, ó, nessa opção 2. Ah, não quero com cíbulo de reais. Aí eu tenho uma outra, que é somente o rótulo faturamento, ó. Onde lá no formato dinâmico, eu simplesmente formato ele para ficar com K ou com MI. Então, eu poderia trocar também, ó. Vamos ver. Meu faturamento pelo rótulo faturamento. Ó, ficou mais clean. Bonitão. Top demais. Posso colorir de forma condicional da mesma maneira, tá? Inclusive, se eu quiser apenas o detalhe colorido, também dá. Vamos ver aqui, ó. Somente o detalhe. Então, eu vou lá em detalhe. Formatação. Valor do campo. Cor rótulos. OK. Olha aí que massa. Eu acho que os dois ficariam melhor, né? Mas tudo bem. Também dá para colorir daí o valor. Bom, essa opção 2, eu nem estava prevendo fazer. Mas eu acabei de fazer aqui para você, né? Então, uma opção a mais. O que eu quero fazer agora é dar uma trabalhadinha com algumas... Eu ia falar gambiarra, mas gambiarra é tão feio falar... Com alguns artifícios técnicos. Vamos lá para a opção 3, ó. O que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar esse rótulo faturamento. Tem lá bonitão. E eu vou adicionar uma medida com valor 0. Se liga na sacada. Se liga na lógica. Chamei de dummy. 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 Dummy é um valor bobo. É um valor que não serve para nada. Só para auxiliar. Valor auxiliar, né? 0. É um termo em inglês que a galera usa muito aí em programação. Eu vou botar esse 0 aqui no gráfico. Está lá o 0. Só que eu vou colocar um gráfico assim, ó. Tá? E eu quero botar o dummy na frente. O dummy aqui em cima. E eu vou agora reordenar. Classificar eixo. Por rótulo faturamento. Tá? E o que eu vou fazer é... Ativar o rótulo total. Olha que massa. Rótulos totais. Ele botou lá o meu valor que ficou igual ao do faturamento, né? Mas por quê? Porque o meu dummy está com o valor 0. Se eu botasse um valor maior aqui, deixa eu ver, 10. É, ele não mudou lá. Mas vamos pensar por quê. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu deixar como 0. Deixa eu deixar como 0. E eu vou trocar, na verdade, o formato dinâmico dele. Porque o que eu quero mostrar aqui é o meu percentual de atingimento de meta. Então, eu vou botar lá o formato dinâmico. Tá? Ah, já mudou lá. Já mudou para o dummy. Então, está funcionando. Está funcionando. E eu vou fazer uma variável, v, format. Que é igual ao formato. Daquele meu percentual de atingimento de meta. Que é este carinha aqui. Né? Bom, eu já tenho isso. Eu já tenho. É o próprio valor linha. Já tenho. Então, é o valor linha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Concatena. Valor linha. O valor linha ali, no caso, é o valor... Valor linha. Não, desculpa. Viajei. Rótulo meta. Rótulo meta. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Rótulo meta. Ó. Que massa. Então, eu estou pegando o meu rótulo meta. Né? Que é aquela percentual de atingimento de meta. E colocando ele como rótulo desse valor zerado. Como o valor é zerado, né? Ele ficou invisível. Né? Ficou invisível. Se eu botasse um valor grande, ó. Alguns milhões aqui. Ó. Iria ficar aqui na esquerda. Não quero isso. Eu quero zero para que ele fique sem mexer nada no gráfico. Aí, como ele é o primeiro que está aqui na ordem. Como ele está em cima. É ele que vai para o rótulo total. É essa formatação que vai para o rótulo total aqui. Na direita. Agora, o que eu posso fazer é. Na série dummy. Não muda nada. Na série rótulo faturamento. Eu quero botar. Ele. Extremidade interna. Foi lá para a direita. Tá? Quero botar o valor. Como. Azul. Opa. Não é esse não. O valor não. Desculpa. É a barra. Aqui agora a barra. A barra. Do dummy. É indiferente. A barra do rótulo. É azul. Olha aí. Legal também. Legal também. Posso colorir tanto isso aqui. Né? Como o valor interno. Da cor que eu quiser. Tiro fora a legenda. Mais uma opção. Ó. Mais uma opção. Maravilha. E a quarta opção. A quarta opção eu acho que é mais massa. Essa aqui é a mais massa. Eu vou colocar o rótulo faturamento. Tá? E eu vou criar um dummy também aqui. Nova medida. Só que eu vou criar um dummy um pouquinho maior. Não vai ser zero não. Vou chamar de dummy 2. Vou botar aqui, sei lá. 100 mil. Depois a gente ajusta o valor. 100. 1, 2, 3. E eu vou colocar esse tecara em cima do rótulo faturamento. Cara, ficou difícil encaixar. Encaixou. Mudo o gráfico lá para barras empilhadas. Ficou lá na esquerda. Quero classificar por rótulo faturamento. E eu vou fazer algumas colorações aqui já para melhorar isso aqui. Não vai ter rótulo total nesse, tá? Eu vou mudar somente a barra. A cor do rótulo faturamento eu quero azul. A cor do dummy 2 eu quero que seja talvez o mesmo do fundo. Isso, o mesmo do fundo. Tá? Para ficar como se fosse invisível. E o rótulo de dados. Agora eu tenho que fazer o rótulo de dados do dummy 2. É a mesma coisa, ó. Dinâmico. Eu quero fazer igual da medida rótulo meta. Então, é 1, 2, 3, 4. Concatena com rótulo meta. Concatena com 1, 2, 3, 4. Vamos ver. Tá lá. É muito massa isso. Legenda. Vou desligar. Legenda eu desliguei. Vou botar só uma tela de fundo ali nesse rótulo. Isso aqui eu vou jogar para a direita, tá? Exterminidade interna. Isso. Aí o rótulo de dados do dummy 2. Eu vou colocar uma tela de fundo. Uma transparênciazinha. Ficou pequeno. Tá vendo que sumiu? É porque o meu dummy, meu valor do dummy 2 está pequeno. Vou botar 20. 20 não, 200 mil, né? Ó, agora apareceu. Tá? Claro, isso aqui vai ter que ser... Tem que pensar de uma forma dinâmica, né? Porque se eu mudar o filtro, vai dar ruim. Mas olha que legal que ficou já. Olha que massa. Então, transparência um pouquinho menor aqui. 1,90. Assim, ó. 200 mil ficou muito. Talvez aqui, nesse caso, teria que ser 150. Tá? Olha que... Ficou massa, hein? Ficou massa. O que a gente pode fazer agora é... Pensar. Ah, deixa eu pensar uma coisa aqui. Ficaria legal a tela de fundo desse... Deixa eu pensar aqui uma coisa. Tamanho e estilo. Tela de fundo dele. Do visual, tá? Ser igual ao que eu tenho lá. É. Então, na verdade, é isso aqui. O que eu tenho são as mesmas cores que eu tenho aqui, ó. Tá? Daí fica mais fácil substituir depois. É isso. Então, deixa eu só trocar agora. Esse meu amigo ali. De volta no rótulo de dados. Do Dami2. Não, não é o rótulo. Dei a barra. A cor da barra do Dami2. Eu quero, na verdade, que seja o outro cinza. Mas... Aí. Fechou. Assim ficou legal. Tá? Como é que a gente pode deixar esse 150 mil dinâmico? Vamos pensar. O que a gente pode fazer? Talvez proporcional ao valor do último. Do menor? Não. Proporcional ao valor do maior? Então, eu acho que faz mais sentido, né? Quanto que 150 mil é proporcional de... 150 mil dividido por 706 mil. 21%. 20% acima? 20%... É. Pode ser que sim. Vamos ver. Dami2. A gente vai criar aqui, ó. Bar. V. Max. Igual a calculate. Opa. Calculate. Max. X. De all. É... O que eu tenho ali? Eu precisaria se usam os supervisores, né? Supervisores. Supervisor. Cadê? Supervisor. Tá aqui dentro. Faturamento. Nem precisaria do calculate nesse caso. Só assim. Isso é o valor máximo. Vamos dar um return aqui. Multiplicar isso aqui por... Por 0,2. Que é o 20%. Vamos ver. Ó. Ficou massa. Ah, não. Quero que seja maior um pouquinho. Vamos botar 0,5. Tá? Então, ele pega o maior valor, que é 706 mil. Atribui pra todo mundo. Multiplica por 0,2. E eu tenho lá o meu máximo dinâmico. Se eu filtrar aqui, ó. Vou filtrar o meio específico. Ó lá. O valor diminuiu bastante, ó. Mas, claro. Ele nunca vai ficar constante. Igual, né? Vai ser... Quer dizer, nunca não. Mas dá pra pensar numa regra pra ficar. Mas não precisa também se... Chegar nesse nível de... Né? De... Né? De... Falta a palavra. Nesse nível de exigência. Muito bem. Posso pegar esse nosso gráfico aqui. Vamos duplicar essa minha tela aqui, ó. Poderia tirar fora isso. Tirar fora isso aqui. Colar. Vamos ver se aqui ficou legal. Isso que é importante. Aqui que tem que ficar legal. Ó. Ali... Aqui nesse espaço ficou pequeno. O 0,2. Né? Então, a gente teria que aumentar. O 0,2 ficou pequeno. O 0,25. É, 0,3. Pra ficar legal. Curtiu? Ó. Top demais, hein? Pra ficar realmente sensacional. Fechar com chave de ouro. Só vir aqui, ó. Rótulo de dados. No dummy 2. Eu quero... Colorir o valor de forma condicional. Com a regra lá do valor de campo. Cor. Rótulos. Ok. Pronto. Aí não tem pra ninguém. Na minha opinião, isso aqui ficou mais legal. Tá? Deixa eu até jogar pertinho aqui, ó. Do que o original, hein? Ficou menos poluído, né? Ó. Ficou bem mais clean. Mais fácil de ver. Nessa nova versão. Me diz aqui embaixo o que você achou, hein? Se você curtiu esse dashboard e essa dica, então, prepare-se para o DataExpert, o fim dos relatórios amadores. Porque vai ter muita novidade, muitos exercícios avançados. Vai ser top demais. Vamos falar sobre SQL também, sobre Python, sobre aspectos avançados de NACs e muito mais. Storytelling, entrega de dados. Cara, tem tudo. É um passo a passo realmente completo de como é que você executa um projeto de BI. E além disso, também, um passo a passo para guiar a sua carreira, como é que você chega, como é que você se torna um especialista em análise de dados. Como é que você chega lá no topo da carreira. Então, clica no botão aqui embaixo, vai lá, se inscreve, participe, que é gratuito, hein? Beijo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho